O tempo de amor é o tempo de dor O tempo de paz não faz nem desfaz O tempo de paz não quer mais dizer Não existe coisa mais que tem paz E se arrepender, e se conformar E se proteger de um amor a mais E se arrepender, e se conformar E se proteger de um amor a mais O tempo de paz não faz nem desfaz O tempo de paz não faz nem desfaz Ah, não existe coisa mais triste que ter paz E ter que sofrer, e ter que chorar E ter que querer, e ter que se dar Ah, não existe coisa mais triste que ter paz E se arrepender, e se conformar E se proteger de um amor a mais E se arrepender, e se conformar E se proteger de um amor a mais O tempo de paz não faz nem desfaz E se arrepender, e ter que ter paz E se arrepender, e ter que ter paz E se arrepender, e ter que ter paz E ter que ter paz Obrigado.